É Natal! Para ver lá do Pão Norte, pra fazer sua alegria, cara! Olha, vai dar um presentinho, filho! Fala! Galerinha, tudo beleza? Hoje nós estamos em clima natalino! É Natal! Jingle bell, jingle bell! Já acabou o papel! Pessoal, o Natal já está chegando! E como vocês gostam muito do nosso cachorro Pimpe e da esposa dele Fritas, a gente resolveu mostrar um Natal diferente pra vocês! É isso aí! O Natal Uau Uau! Um Natal para cachorros, gente! Não é? Cara, eu estou super curioso e ansioso pra chegar lá no Parque do Totó, que eu vou deixar aqui o Instagram dele, pra ver como é que é esse negócio de Natal Uau Uau! É isso aí, pessoal! O Natal Uau Uau é um evento do Parque do Totó, a gente vai deixar o Instagram e o contato do Parque do Totó, que pra quem ainda não conhece, é um parque pra cachorros, com piscina, com área de treinamento, com salão de cachorro, tudo! Tudo lá! Tudo que o cachorro pode fazer pra se divertir e pra ficar bonito, tem lá! É isso aí! E todo ano o Parque do Totó traz esse evento que é o Natal Uau Uau! É igual o Natal, só que pros nossos queridos cachorros! É o Natal Uau Uau! E a gente acha que o Pimpe e a Fritas merecem um Natal pra eles, não é? Com certeza! Foi um final de ano cheio e super interessante pra eles, né? É isso aí! O Pimpe, o Natal, é muita coisa! É isso aí! O Pimpe amplou na piscina dos cachorros! Vamos deixar o Instagram do Pimpe e da Fritas pra quem quiser seguir? Isso aí! Pimpe Destaque e Minhas Fritas! A gente vai deixar aqui embaixo pra vocês, gente! Eles postam fotos muito legais! Eles têm uma vida agitada, não é? Muito! É muito maneiro o Instagram deles, gente! Então, o que que aconteceu? O Pimpe, ele veio pedir pra gente pra ajudar a ele a comprar um presente de Natal pra minhas Fritas, né? Pra Fritas! Porque ele quer levar esse presente de Natal pra dar pra ela no Natal ao alo! É isso aí, né? Ele não pode chegar no primeiro Natal pra sua nova esposa ser um presente, né? Sem um presente, é verdade! Então, nós vamos numa loja com o Pimpe, pro Pimpe poder escolher qual presente de Natal ele vai dar pra Fritas! É isso aí! E depois de comprar esse presente, no dia seguinte, nós vamos para o Natal ao alo! Então, continue acompanhando aí, pessoal! Mas antes desse vídeo, deixe muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo! E se inscreva também no canal Família, já como ouvi que eu tenho postado vários vídeos divertidos lá, não é? É isso aí, gente! Eu adoro o canal! O canal é muito divertido! Vale a pena ir lá dar uma conferida! Eu vou deixar o card aqui, mas vocês passem lá depois desse vídeo que tá muito divertido! É isso aí, gente! Então vamos ajudar o Pimpe a comprar esse presente? Vamos lá! Então, acompanha o vídeo! Já chegamos aqui com o Pimpe! É, temos uma loja enorme! Tem de tudo aqui! Olha, parece um mercado, mas não é! É uma loja só pra cachorros, não é? É só pra animais! É, pra todos os animais! Coelho! Gente, tem um coelhinho! Deixa eu ver! Olha que fofo! Peraí, deixa eu pegar aqui de perto! Olha que fofos! Muito! Estão disputando a linha! Ô filho, olha os seus amiguinhos ali, ó! Ele tá nem vendo! Nem vendo! Acho que ele já olhou ali, ele sabe que a sessão de brinquedos deve estar pra lá, né? Será? Tem hamster! Tem hamster também? Tem hamster! Olha! Olha que legal! Ai, tão pequenininhos! Caramba! Muito legal! Mas a gente não pode desfocar, né? O Pimpe veio aqui pra escolher o presente de Natal da Fritas! E aí, filho, você já tem ideia do que você vai comprar? Ele tá meio perdido, ele não sabe... Ó, eu acho que agora ele foi, hein? Olha só! Vamos ver! Ele tá achando o lugar certo! Ele tá achando? Ele tá achando! Olha quantos brinquedos! Olha! Nossa! Olha aquilo ali! Ai, olha quantos ali! Vamos ver os amiguinhos ali, filho! Olha o brancinho olhando pra eles! Olha quantos! Eles parecem de pelúcia! Olha o Pimpe olhando! Olha o amiguinho, calma! Parecem de pelúcia mesmo! Olha os mudodinhos, cara! Olha que fofura! Olha lá o mudodinho! O Pimpe querendo brincar através do vidro! Caramba! Olha o que ele é bravo! Bravo! Cara de bravo! Que ele é bravo! Latindo pro Pimpe, gente! Ainda bem que ele tá preso! Então vamos lá escolher seu presente pra fritas, filho! Vamos ver! Ele já escolheu uma sessão aí pra entrar, hein? Ele já escolheu uma sessão certa! Olha, verdade! Quanta coisa! Olha, gente! Tem que deixar ele escolher o que ele cheirar, né? E gostar! Olha! Ai, será que a gente acha uma batata frita pra ela? De fritas? Será que tem? Será? Porque tem muita coisa! Olha, tá cheirando! Ele tá cheirando aqui, ó! Ele cheirou esse... Qual foi que ele cheirou? Cheirou essa bola aqui! Essa bola! Mas essa bola aqui acho que a fritas destrói rápido, hein? É! É verdade! Que a fritas é igual o Pimpe! Eles destroem brinquedo bem rápido! Tem que ser um brinquedo resistente! Essa marca aqui é a que é mais dura! É verdade! Tem um bumerangue! Tem uma bola de futebol americano com a Nina! Nossa, que legal! Adorei! É! Olha! Tem bolinhas de tênis... Tem bolinhas! Tem vários bichinhos! Vamos continuar vendo! Jogo americano, cara! Pra cachorro, isso? Pra cachorro é pra humano! É pra humano, só que é de cachorro! É pra pôr embaixo do potinho! Olha aqui, ó! Deixa eu ver! Que maneiro! Ah! É pra não fazer sujeira no chão! Pôr embaixo do potinho do Snoopy, gente! Aqui, ó! Tem várias bolinhas! Vamos ver! Essas aqui estão bem maneiras! Será que a fritas vai gostar de uma bolinha? Essa aqui eu acho que é muito mole! E aí, acho que o Pimpe não gostou dessas, não! Ele não tá nem ligando! Caraca, não chegou perto dele! E aí, filho! O que a gente leva pra fritas? É bolinha? Não? Fala aqui com a mamãe! Tá nem aí, ó! Agora ele ouviu, ó! Ih, ó! Não pode antes de levar, não pode, filho! Agora ele gostou do barulhinho! Mordeu, levou, hein! Gente, o Pimpe parou aqui numa sessão bem interessante de brinquedinhos! Vamos ver aqui! Olha só! Garrafinho! Um franguinho, é isso? Um frango! E olha o que tem ali em cima! O que? Não acredito! Gente! Olha só o que que tem aqui! Fritas! Vai ter que ser essa! A gente vai ter que levar as fritas! Batatas fritas! Vamos ter que levar as fritas pra ela! Porque pra quem não sabe, o nome da fritas, é lógico, é por causa de batatas fritas! E porque a Bruna quer comprar um irmãozinho pra ela chamado filé, pra ficar filé com fritas! É, ó, o filé aqui, ó! Tem o filé? Tem o filé aqui também! É verdade! Tá barulhinho! Então vamos... Dá pro Pimpe cheirar pra gente ver se ele aprova o presente da fritas! Acho que tem que aprovar, né? Olha, cara! Olha, ele é super aprovou! Super aprovou! Senão a pessoa vai acabar comendo o presente da fritas! É, então já tá, ó! Eu adorei, filho, o presente de Natal da fritas! Vamos levar! Gente, o presente de Natal da fritas tá escolhido, ó! Ele adorou, né, filha? Ele adorou! Ele ajudou a escolher! E agora é só a gente pegar e guardar pra dar pra ela no Natal! Uau, uau, uau! Gente, olha só! Tem uma pista de obstáculos! Olha o Pimpe já todo feliz! Tem muito cachorro hoje aqui! Vamos ver aqui, ó! Aqui é o trono do Papai Noel! Onde o Papai Noel vai sentar e vai dar os presentes pros cachorros! Gente, olha a piscina do Parque do Totó como é que tá hoje! Olha só a piscina como tá hoje! Quanto cachorro! Tem cachorro de tudo que é tamanho, gente! Gente, olha a mesa de Natal! Que linda! Gente, olha as fritas no meio dos cachorros! Olha isso! Olha aqui! Tô pintando pra galera! Olha, gente! Olha! Olha aqueles pequenininhos ali, gente! É muito cachorro! Olha o Pimpe aqui! Pimpe não tá nem querendo saber das fritas hoje! Que fora de controle! O que é, cara? Você quer bolinha, né? Filho, e aí? Você tá feliz? Que hoje tem muitos amiguinhos? Nem tá aí! Tá nem aí, ó! Tá só que a bolinha! Pegou a bolinha! Tá voltando! Vai pra sombrinha, né, filho? Ninguém pega a minha bolinha, hein? Fez um xixi! Fez um xixi! E aí, filho? Você tá feliz que você vai encontrar com o Papai Noel? Hein, filho? Você mal sabe, né? Que vai ganhar um presente! Nossa, eu já cansei! Mãe, eu tô correndo muito! Eu tô brincando muito! Cadê esse Papai Noel que não chega? Olha, tá embaixo de você, ele! É, tá aqui, tranquilo! Ele gosta de ficar um pouco perto do pai! Um pouco? Ele gosta de ficar muito perto do pai! Vai dar segurança pra ele, né, cara? Ele não desgruda do Rui, gente! Ele ama o Rui! Eu tava lá atrás, ele me achou! Caramba! Eu vi que ele tava do meu lado! Ele não desgruda do Rui! O Rui agora vai tacar aqui um brinquedinho pra ver quem pega a primeira, hein? Vamos lá, Loco! Vamos lá, Loco! Vamos lá, Loco! Vamos lá, Loco! Ih, pegou antes do Pimper! Fica na vontade! Ah, Pai! Fica na vontade! E a musiquinha Natalina? Uh! Olha quem tá aqui também! A mãe da Fritas, a Bruna! Não podia perder esse Natal! Ih, essa família de cachorro maravilhosa! Gente! Ela pegou uma louca, gente! Eu ia falar isso! Ela tá muito muito ali, olha! Olha lá! Aproveita pra mim! Ela não larga a bolinha de jeito nenhum! Não larga! É claro! É claro! Olha o Pimper de dar um atras de uma bolinha! Eu quero saber se a Fritas comprou presentinho pro Pimper! Claro, né, amiga! Ele tá ansioso! Sim, sim! Mas não tinha como deixar pra... Não tinha como deixar esse momento passar! O primeiro Natal em família do Pimper! É! A palavra de coisa! O primeiro Natal em família! É verdade! Gente! Olha quem chegou! Papai Noel! Papai Noel! O que? Pra entregar os presentinhos para todos os cachorros! Olha só! Já tem vários cachorros correndo atrás dos brinquedos! Papai Noel! Cadê meu brinquedo, Papai Noel? Cadê meu presente, Papai Noel? Papai Noel! Olha! E o Papai Noel vem no meio dos cachorros! Vamos ver o Papai Noel no meio dos cachorros! Papai Noel! Um monte de cachorros já... Olha as fritas ali! Passou ali em frente! Papai Noel! E agora vamos ver o que o Pimper vai ganhar de presente do Papai Noel, gente! Olha o Pimper ali! Não tá nem vendo o Papai Noel! Olha, gente! Que fofos! Pimper esquerdinhos! Olha isso, gente! Gente, Pimper está na fila, aguardando para receber seu presente do Papai Noel! Tá ansioso! Eu quero meu presente! Agora é a vez do Pimper, gente! Olha aí, cara! Sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui! Vamos, maluco! Vem com o Pai! Vem! Pai, chantou! Vem! Vem! Aê, cara! Feliz Natal! O cara veio lá do Pão Norte para fazer essa alegria, cara! Olha! Vai um presentinho, filho! O presente do Papai Noel, cara! Vamos ver o que que é? Vamos abrir? Conseguiu? Vamos, vamos! Tá, show! Tá, show! Aê, cara! Olha, filho! Tá bem embrulhado, hein! Um presentinho! Ah, que legal, cara! Pega! Ele adorou, gente! Ele adorou um presente! Vamos agora ver a Fritas! Vamos ver a Fritas, que ela também tem um pedido especial, o Papai Noel! que é que eu quero! Vem! 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 Gente, olha a Fritas! Olha a alegria da Fritas! Fritas! Você gostou das Fritas? Aqui, filha! Olha! Adorou! E o Pimp Natalina? Pimp Natalina, aqui ó. Olha o Pimp Natalina. Ele adorou o presente. Eles adoraram os presentes dele, gente. Igual a gente fazer cabo de guerra. Pimp Natalina. Olha que lindo que ele tá de Papai Noel, gente. Tô tão lindo. Olha fritas. Olha fritas, esse é o presente. Olha fritas com as fritas. A fritas com as fritas. Ela está se mordendo? É. Olha, adorei. Adorei as fritas, olha. Gente, eles adoraram os presentes deles. Fritas. Você não pode namorar com outra, hein? Eles adoraram os presentes deles. Adoraram ver o Papai Noel. É vagar. Olha a alegria. O Pimp nem quer ir embora, mas tem que ir embora, né? Tem uma hora que termina. Todos felizes com o Natal. Então vamos pra casa. Ninguém quer ir embora, mas tá na hora de ir embora. Vamos lá, Pimp. Gente, o Natal em Família deles, o primeiro Natal em Família, foi muito feliz. Olha lá o chapéuzinho. Olha o chapéuzinho que já caiu. O chapéuzinho que perdeu o chapéu. Eles adoraram esse Natal em Família, o primeiro de muitos, né, filho? E agora estão indo pra casa pra curtir os presentinhos que eles ganharam lá um do outro. O casal Pimp e Fritas. Olha lá, ó. Beijinhos. Beijinhos. Pessoal, nós já voltamos e o Pimp amou os brinquedinhos dele. Que teve, ó, esse daqui, que ele ganhou do Papai Noel. E esse que ele tá mordendo aqui, deixa a mamãe ver, filho, o seu brinquedo. Que legal. Esse que ele tá mordendo aqui, ele ganhou da Fritas, gente. E pra Fritas, como vocês sabem, ele deu as Fritas, né? E o Papai Noel deu pra Fritas uns biscoitinhos caninos. Que não deu tempo nem pra gente filmar. Porque a Fritas devorou tudo. É de costume. Quando a gente abriu, saiu o cheirinho, olha o guac. Já comeu os biscoitinhos caninos e não deu nem pra gente mostrar aí pra vocês o presente que ela ganhou do Papai Noel. O Pimp já desceu aqui com medo da gente pegar o presente que a Fritas deu. Ele adorou o presente e é um presente bem legal. É verdade. Porque ele tem uns negocinhos e é bom pra limpar o dente, além de brincar. É isso aí. E esse daqui que o Papai Noel deu, ele gosta também bastante, porque ele gosta de fazer cabo de guerra, né? Ele morre, ó, puxa, ele fica, ele adora muito brincar de cabo de guerra. Então todos eles, tanto o Pimp como a Fritas, amaram os presentes um do outro e os presentes do Papai Noel. É isso aí. Estão muito felizes, estão brincando, comer, não sobrou nada, estão muito amarradões com os presentes. E todos os outros cães também ficaram muito felizes de conhecer o Papai Noel, tirar foto com o Papai Noel, ganhar presente do Papai Noel. Foi muito legal, não foi? Ah, foi muito legal, gente. Clima de Natal, todos aqueles cachorros. O par do Totó que é super divertido. Foi um dia muito especial pra gente e pra eles. Com certeza, eles puderam ter o Natal deles também, né, gente? É isso aí. E pessoal, antes... Ih, já me embolei. Pessoal, não se esqueça de deixar, ó... Muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal... Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos com o Pimpe e com a Fritas, põe hashtag Pimpe Fritas, né? É isso aí. Que a gente traz mais vídeos com eles. E a gente gostaria de desejar a todos um Natal tão feliz quanto o do Pimpe e da Fritas. É isso aí, gente. Um feliz Natal pra todo mundo. Que o Papai Noel traga os presentinhos de vocês. Que vocês tenham aquele Natal em família super legal. A gente deseja tudo de bom pra vocês nesse Natal. E um próspero Ano Novo também, né? É isso aí. Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.